Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito, muito especial que é pra contar pra vocês que eu lancei a minha marca de roupa de academia. Então, Júlia, como assim? Da onde? Como? Quando? O quê? O que aconteceu? Como que foi? O quê? Ah, não tô entendendo. É, bem isso mesmo. Eu acabei de lançar, faz um tempinho, faz umas duas semanas, duas semanas e meia que eu lancei a minha marca de roupa de academia. E agora, hoje nesse vídeo, eu quero contar pra vocês a minha história o porquê que eu escolhi roupa de academia pra fazer uma loja online, pra lançar uma marca, porquê que eu me envolvo eu me envolvo tanto com esse meio, né? Quem acompanha aqui no canal do YouTube, quem me acompanha lá no Instagram vê que eu sou muito envolvida com o estilo de vida saudável, tem até alguns vídeos aqui sobre isso que eu prego muito esse estilo de vida, mas eu acho que eu nunca realmente cheguei a contar a fundo o que aconteceu comigo, assim, meio que detalhado, né? Como que eu me envolvi tanto com isso o que aconteceu comigo pra eu me envolver tão a fundo nessa busca por um estilo de vida saudável. Bom, eu sempre, sempre, desde criança, fui muito estimulada pelos meus pais a praticar atividade física a gente fazia, eu e meu irmão, né? A gente, eu falo porque eu e meu irmão. Aulas de natação, jogava os esportes na escola participava das Olimpíadas, todas as aulinhas de esporte que a gente queria, meus pais davam um jeito e a gente, pelo menos, tentar fazer. Mas quando eu tinha 12 anos, eu tava, eu dançava, eu fazia aulas de dança regulares e pra quem é de Joinville, ou algumas pessoas conhecem o Festival de Dança de Joinville que é um dos maiores, é o maior festival de dança do mundo e aqui é, tipo, um baita evento e muita gente, é comum as pessoas daqui dançarem nesse festival em algum momento da vida. E na época, eu tava fazendo aula de dança e a gente passou na seletiva e tava se apresentando no festival. Então eu estava me apresentando no festival de dança, ou seja, duas a três apresentações por dia durante uma semana e eu também tava jogando nas Olimpíadas da escola, eu era goleira de handebol e futsal e jogava vôlei e ao mesmo tempo eu também fazia aulas regulares de squash, pra quem não conhece squash é como se fosse tênis só que você joga contra uma parede, a raquete menor, as regras são diferentes. Mas enfim, eu fazia aulas regulares de squash. E, ou seja, eu tava numa sobrecarga muito grande no meu corpo, né? E aí o que que aconteceu? Eu fui, eu tomei um banho, normal, e fui pegar uma coisa no chão, a hora que eu saí do banho, me vesti e fui pegar uma coisa no chão. Na hora que eu peguei a coisa no chão, meu ombro deslocou, simplesmente, simplesmente caiu meu ombro. E aí começou toda uma correria, hospital e médico e etc, fisioterapia. E aconteceu que eu comecei a deslocar meu ombro regularmente. No primeiro mês foram mais de uma vez por dia e continuou assim por mais de um ano. Eu tive que interromper todas as minhas atividades. Eu fazia também aula de piano, aula de violão, tive que interromper essas atividades. Eu perdi muita aula na escola, gente, muita aula. Porque eu não conseguia nem ficar sentada. Se eu ficasse sentada, meu ombro deslocava. Então, eu acabava sentindo muita dor, eu tomava muito remédio pra dor. Eu lembro que foi um período, assim, bem complicado. E aí, com tudo isso, eu ainda perdi 10 quilos. Porque o que aconteceu? Eu parei de praticar todas as atividades que eu praticava. Na minha cabeça comecei a pensar, eu vou engordar, eu vou engordar, eu vou engordar, eu vou engordar. E aí, eu acabei parando de comer. E perdi 10 quilos. A minha sorte foi que a minha mãe percebeu, né? Que eu estava entrando num quadro de manorexia meio nervosa. Porque... Foi uma... Era difícil pra mim, eu sentia muita dor. Eu estava perdendo todo o contato de escola. Eu estava perdendo escola, estava perdendo... Assim, estava realmente tendo um momento difícil da minha vida. Eu vou até ver se eu acho alguma foto minha desse período. Nesse período, eu não gostava muito de tirar foto. Porque eu estava sempre com a tipóia no braço. Então, eu estava sempre com o braço assim. E muito magrinha. Então, eu vou procurar se eu acho alguma foto minha nessa época de tipóia. Porque, às vezes, eu tirava pra aparecer nas fotos sem tipóia. Foi um período bem, bem difícil. Isso começou na sétima série. E a última vez que eu desloquei meu ombro, eu acho que eu estava no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, na verdade. Terceiro ano do ensino médio. Então, todo esse período foi muito difícil. Eu perdi coordenação motora das minhas mãos. Eu perdi sensibilidade do meu braço. Eu tive paralisia da escápula, que é esse osso aqui atrás. Então, a minha escápula ficou levantada e não voltava mais pro lugar. E todo esse tempo fazendo fisioterapia. Eu chegava a fazer fisioterapia cinco a seis dias na semana. Então, assim, a palavra fisioterapia pra mim já era um martírio, né? Porque eu não aguentava mais. Imagina pra uma adolescente, uma criança adolescente, passar todo esse período de ensino médio, tendo que estar fazendo fisioterapia, sem poder praticar um esporte na escola, uma criança que era super ativa, de repente se tornar totalmente inativa. Então, foi um período bem difícil pra mim. Aí, o que aconteceu? Essa história é engraçada. Começou uma reforma na casa na frente de onde eu moro. Tá bom. Começaram a falar que seria uma academia. E eu comecei a torcer pra que fosse uma academia de dança, pra eu poder tentar dançar de novo, porque era o que eu mais gostava de fazer na época. E aí, acabou que eu conheci a Sabrina, que é a dona do estúdio, e eu resolvi tentar fazer polidense. Sim, com o ombro que desmonta, cheio de complicações. Eu resolvi conversar, eu conversei com uma ortopedista, conversei com ela, busquei opiniões também, porque eu já tinha ido a outros ortopedistas em outros hospitais do país, e todos eles me falavam, Julia, cirurgia é pra você só se você quiser e você não aguentar mais, porque o que você precisa é reforço muscular. Então, eu coloquei na minha cabeça que a cirurgia não seria a melhor opção, apesar de eu ter uma indicação de cirurgia, só que eu teria que refazer essa cirurgia a cada dois anos. Olha que legal. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava dar um jeito de fazer um reforço muscular do corpo todo, porque o problema principal era no ombro, mas o que eu tenho é algo congênito, que as minhas articulações são frouxas. Os meus ligamentos não seguram meus ossos no lugar. O que segura meus ossos no lugar é a minha musculatura. Então, eu precisava reforçar a musculatura do meu corpo inteiro. Tanto que assim, eu tenho sequelas até hoje, eu tenho dificuldades em certos movimentos até hoje, tem coisa que eu não consigo fazer, que se um dia eu fizer eu vou ficar chocada, porque pra mim é muito difícil. E assim, conversei com a Sabrina e comecei a fazer poli, gente. Desde que eu comecei a fazer poli dance, claro, tudo com muito cuidado. Se eu não sentia segurança em fazer o movimento, eu não fazia. Tudo foi muito devagar, muito pensado e muito bem orientado, que é o mais importante. Então, comecei. E desde que eu comecei a praticar uma atividade física que eu gostasse, e que tivesse uma orientação, e que fosse... não sei, que fosse algo que eu gostasse mesmo, meu ombro nunca mais deslocou. E por que eu falo nunca mais? Claro que nessa época eu continuei com a fisioterapia, mas o mais importante realmente foi o reforço muscular, que fazer algo que eu gosto e que traz esse reforço muscular, proporcionou. Desde então, isso já faz... Tá bom, terceirão? Faz sete anos, eu nunca mais larguei o poli dance. Ok. Porque, pra mim, é uma questão, né? Uma coisa que eu amo e que trouxe muita saúde pra mim. E aí, o que aconteceu, né? Voltei pras minhas atividades. E desde então, o que eu busco, principalmente com atividade física, não é estética, é saúde. Alongamento, força, flexibilidade, sem excesso, tudo de maneira moderada. Hoje em dia, eu pratico crossfit, eu pratico poli dance, que vocês já sabem, e musculação. São as três coisas que eu faço. Nenhuma delas eu pretendo, assim, largar no momento, né? Já pratiquei circo, já pratiquei pilates, já fiz diversas coisas. E acho que cada um tem que encontrar aquilo que gosta. E também tá sempre se renovando, você não é obrigado a gostar da mesma coisa o tempo todo. Ok. Júlia, o que tudo isso tem a ver com a sua marca, né? O que acontece? Com toda essa coisa toda de atividade física que eu pratico, eu comecei a ter a necessidade de buscar roupas que fossem confortáveis, que fossem bonitas, que fossem versáteis, e, pra mim, uma das coisas mais importantes é a tecnologia. Então, que tivessem alguma coisa de tecnologia. E aí, eu queria muito ter uma marca minha. O que eu fiz? Unir as duas coisas, unir essa minha paixão pelo estilo de vida, essa minha paixão pela busca por saúde, que isso, inclusive, se tornou parte da profissão que eu vou seguir. Pra quem não sabe, eu sou estudante de medicina, e eu quero seguir a área de medicina esportiva pediátrica, eu quero cuidar das crianças, fazer reabilitação, fazer a parte de saúde, estilo de vida mesmo. Tem, assim, uma infinidade de ramos dessa área de medicina esportiva pediátrica. Inclusive, fui pra Holanda fazer um curso de medicina esportiva pediátrica, e vi o quanto a tecnologia tá influenciando nesse meio. E eu não podia deixar isso de fora da minha marca. Então, o que que aconteceu, né? Resolvi lançar essa marca. Todas as roupas são com tecnologia seamless. Atualmente, na verdade, é só um conjunto, é um top e uma calça, porque eu quero ver o que vocês vão achar das coisas. É óbvio, né? Não ia simplesmente fazer uma coleção enorme e depois quebrar a minha cara e não dar nada certo. Então, eu comecei... Tô começando pequeno, porque é assim que as coisas começam. As coisas começam pequeno. É como eu tava voltando à tecnologia, né? São feitas com tecnologia seamless, que é uma tecnologia que ela não desperdiça tecido. Ela tem só uma costura. Tanto o processo de corte, né? Do tecido, quanto da tinturaria. Eles todos desperdiçam menos, etc. Então, ela é eco-friendly. Essa tecnologia seamless, ela proporciona mais flexibilidade nas peças e menos restrição de movimento. Então, por exemplo, pra mim, que faço crossfit, ou, por exemplo, eu pensei muito durante o circo, porque eu fiz circo até o ano passado. Então, também é algo que eu pretendo fazer de vez em quando. Ou yoga, não tem restrição de movimento pra alongamento. A peça não fica machucando quando você tá se alongando. Você pode não perceber isso com a peça que você tá usando, mas se você colocar a peça, a peça que é da minha marca, você vai perceber nitidamente essa diferença no alongamento. E eu falo isso porque eu percebi depois que eu usei a peça, né? Eu não percebi isso antes. Eu percebi quando eu usei. Outro detalhe, todas as peças têm proteção UV, proteção solar, porque eu, assim, gente, fotodano, que é o dano feito na pele pelo sol, não tem volta. Uma vez feito, ele tá feito. Então, se você se proteger desde jovem, com certeza você vai ter uma pele muito mais bonita e muito mais bem cuidada quando você envelhecer. Sem contar, pra evitar câncer de pele, essas coisas, pra quem gosta de correr, treinar ao ar livre, isso faz muita diferença, né? Se você vai correr todos os dias ao ar livre, vai pegar sol todos os dias, com certeza, ter uma roupa que te protege do sol, além de passar protetor solar, vai te ajudar a evitar câncer de pele e outras doenças de pele, como seratose actínica e etc. As cores, a escolha das cores também foi muito importante. Eu resolvi escolher cores bem neutras. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa simplesmente use só o meu conjunto, tipo, use só o top com a calça e não tenha como combinar com outras coisas. Eu quero que você use a calça com outro top que você tenha, ou o top com outra calça que você tenha, que você tenha essa opção de misturar os conjuntos e as cores, né? Porque daí também, senão fica meio sem graça. Eu, particularmente, gosto, sempre penso nisso quando eu vou comprar uma roupa. uma roupa de academia que eu possa combinar as peças, né? Então, a escolha das cores também levou isso em consideração. Outra coisa, por exemplo, o top, ele é mais fechadinho. Por quê? Um, para dar sustentação para quem tem bastante seio e para quem tem pouco seio, se quiser usar um sutiã por baixo ou quiser colocar um bojo, alguma coisa, tem essa opção também. E ele tem forro duplo, né? Que dá mais sustentação ainda. E a outra coisa é que as peças, elas são de um tecido, né? Que é o emana e tal, que não fica transparente. Agora, falar um pouquinho sobre o emana, que é um dos pontos-chave, um dos pontos altos dessa coleção. O que é o emana? O emana é o tecido que é feito, as peças, e esse tecido, ele tem cristais bioativos que estimulam a circulação. Nossa, eu diria que legal, e aí? E aí, que isso faz com que reduza o aspecto de celulite na pele e reduza a fadiga muscular. Ajuda a reduzir fadiga muscular, o que, honestamente, eu acho o mais legal. A tecnologia está aí para ajudar a gente. E também reduz aquela sensação de quando você treina muito pesada, aquela sensação de inchaço na perna. Aquilo reduz a sensação também. E ela tem pontos específicos de compressão. O que isso faz? Também ajuda na melhora da circulação, mas, modelo o corpo. Ou seja, levanta o bumbum, afina a cintura, dá uma apertadinha na barriga e tal. Deixa o corpo muito mais bonito. Porque, óbvio, né, gente? Eu prezo a saúde, mas eu também quero ficar bonitinha, né? Também pensei nisso. Fala, já que eu vou botar tudo nessa peça, já vamos colocar tudo, né? Porque é assim. Eu vou mostrar uma peça para vocês. E aí, já estaremos feitos. Bom, ó, gente. Esse é o top, tá? Só para vocês terem uma noção, esse tamanho aqui é o tamanho G. Estava com uma G aqui, já peguei para mostrar para vocês. Ó, ele tem forro duplo, tá vendo? E aqui tem todas as certificações, né? Que a peça é feita do Emana, que ela tem a proteção V, e também que ela é feita de lycra. E a lycra, o que acontece com a lycra? Ela dura mais, tem maior durabilidade, deforma menos também. E a calça, ela é assim. Essa aqui também é uma G, já foi provada, por isso que ela está... Ó, ela é assim. Como eu falei, ó, aqui os pontos específicos de compressão, os detalhes das cores, né? Para a gente ter... versatilidade na hora de se vestir. Essa aqui é a minha logo, né? Está impressa tanto no top quanto na calça. E é isso, gente, ó. Aqui de trás. Isso aqui, ó, gente, não é costura. O que acontece? A maioria das calças feitas dessa maneira, elas têm isso aqui liso. E era algo que me incomodava, porque eu já vi calças desse tipo de material com isso aqui liso. E eu acho que deixa a bunda meio achatada. Então eu pedi para fazer essa... Esse cortezinho aqui na bunda, de uma corzinha diferente, para dar a sensação de profundidade no bumbum também. É isso aí, gente. É isso, gente. Quero convidar vocês para visitar o site e o nosso Instagram. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário. Segue lá no Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também, que eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo. Mais que especial. E até a próxima. E aí